Amigos que acompanham o canal John Drones, sempre muito agradecido por estarmos juntos. Dentro do projeto do nosso canal em sobrevoar todos os bairros de Filha de Santana, hoje estamos visitando o bairro Asa Branca. O bairro Asa Branca é o 35º bairro que o canal John Drones está sobrevoando dos 44 bairros oficiais da cidade de Feira de Santana, restando apenas nove bairros para que o nosso canal possa concluir esse objetivo que é sobrevoar todos os bairros da cidade. E se você estiver visitando pela primeira vez o nosso canal, deixaremos no final do nosso vídeo o link com a playlist de todos os bairros que já sobrevoamos. Não deixe de acessar o conteúdo do nosso canal. Vocês irão encontrar um vasto material com imagens aéreas. Estamos nos aproximando dos 700 vídeos, 700 voos realizados e postados aqui no nosso canal. E assistindo os nossos vídeos, como você está visualizando esse agora do bairro Asa Branca, nunca esqueça, deixe o joinha, o like, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito, ative o sininho, deixando ele marcado, você será sempre avisado de todos os lançamentos como esse que iremos postar aqui no nosso canal. É o único prêmio, a única recompensa que recebemos de vocês para poder manter esse canal ativo e postando os nossos vídeos. Segundo a história, aqui hoje, onde é o bairro Asa Branca, era uma chácara do senhor Antônio Alves e nesse local era vendida uma cachaça com o nome Aguardente Asa Branca. E com o decorrer dos anos, essa área foi sendo loteada e assim foi nascendo o bairro Asa Branca. O canal John Drones tem alguns objetivos e um deles é esse que estamos mostrando para vocês agora, que é sobrevoar todos os bairros de Feira de Santana, mas já temos um objetivo conquistado, que foi sobrevoar os oito distritos do município de Feira de Santana, que são Bomfim de Feira, Ipuaçu, Humildes, Jaguara, Jaiba, Maria Quitéria, São José, Matinha e Ticuaruçu. Deixaremos o card acima com a playlist para que você possa clicar e assistir todos os distritos de Feira de Santana, mas também deixaremos no final do nosso vídeo, caso você não queira interromper as imagens do bairro Asa Branca. O nosso canal tem também um objetivo que eu acho que vai agradar muito você que está assistindo o nosso vídeo, é procuramos descobrir locais de lazer muito próximos aqui à cidade de Feira de Santana, que muitas vezes são desconhecidos, mas locais assim que vale muito a pena uma visita. Acesse o conteúdo do nosso canal e você vai se surpreender com locais tão próximos que visitamos. Fiquei muito surpreso, apesar de ter nascido na cidade de Feira de Santana e não conhecer locais tão rindos, agradáveis e próximos. Não deixem de conferir o conteúdo e prometo que vocês vão encontrar algum local que vai querer conhecer. E se você tiver alguma dificuldade em encontrar um vídeo no nosso canal, é só digitar na busca do YouTube John Drones e o nome do local que você quer conhecer. E aí E aí E aí E aí Espero muito que vocês tenham gostado. Nunca esqueça, ao assistir nossos vídeos, se gostou, deixe o joinha, o like, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, ative o sininho, deixando ele marcado, vocês serão sempre avisados, notificados de lançamentos como esse, que iremos fazer aqui no nosso canal. É o único prêmio, a única recompensa que recebemos de vocês por essas imagens. Valeu gente, um forte abraço, sempre muito agradecido e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri